As feiras livres, além de ser um lugar de comércio, é um espaço de convívio. E qualquer pessoa que vai a uma das feiras administrada pela Prefeitura Municipal percebe a organização gerada nos últimos anos. Queria agradecer a STV Comunicação por esse momento oportuno de estarmos dando uma mensagem para o povo Itapecuru. E está salientar a forma como nós recebemos o município. Às vezes as pessoas esquecem o município que praticamente só tinha o nome e o CNPJ, todo desestruturado. E o trabalho do prefeito Miguel, muito trabalho que talvez não apareça, é a reorganização administrativa do município. Ficamos quatro meses sem receber FPM, com os fundos todos bloqueados. E diante dessa situação ele teve a inteligência, a sapiência de começar trabalhando pelos pontos mais sensíveis da cidade. Coleta de lixo, reorganização das escolas, dos postos de saúde. E no tocante ao galpão é um momento oportuno, porque ali traz dignidade da pessoa humana. As pessoas que lá estavam há muitos anos, há muitas décadas, no sol quente, trabalhando de uma forma insalubre. E hoje, com aquela belíssima obra em tempo rápido, uma obra de qualidade, trouxe o quê? Comodidade, trouxe tanto para os feirantes como para os consumidores. E como eu falei a ele, ali pode ser um, como tem uma iluminação de LED à noite, ali pode ser utilizado também pelos próprios feirantes, para vender alimentação, para vender artesanato. Sendo que ali à noite, vocês que nós somos Itapecurense, ali é um lugar inóspio, escuro, né? Às vezes abrigo de pessoas para estar usando droga. E hoje, está urbanizado. Então pode ser usado em um período noturno para outras atividades. Então eu queria parabenizar o prefeito Miguel pelo trabalho, eu queria parabenizar os feirantes, né? Por essa conquista e dizer que tem muito ainda para fazer. Como ele me falou, ele vai começar a fazer um projeto para reformar o mercado municipal, que fica anexo a esse galpão. Então, todos estamos de parabéns. As ações mais recentes foram realizadas nas feiras do Caminho Grande e na do centro da cidade. Por lá, os feirantes estão satisfeitos com a ocupação que escolheram e com o trabalho da administração municipal. Para melhorar. Não só para mim, mas para todos. Para todos. Para todos. Para todos que trabalham e quem vem se obriga na hora de uma necessidade. Serve. Era exposto o sol e a chuva, com essa barraquinha aqui debaixo. É, remolhar, dar uma ventania. Aí, molhar. Vem para melhorar. Além da fiscalização e organização diária, nos últimos anos, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizou a construção de um galpão, a instalação da rede elétrica e iluminação, onde as pessoas podem circular com mais tranquilidade no espaço mais limpo e iluminado. Ah, vem para melhorar. Melhorou muito. Nós estamos esperando muito tempo. Nós estamos nesse solão aqui desde novembro. Então, na cabeça de rapaz agora, ele fez esse trabalho aí. É importante para a gente mais. A gente esperava muito tempo. Ainda tem uns que achou ruim. E o rapaz aqui ainda falando. Ah, fazendo agora, porque tem que entrar na feira. Rapaz, a Dabé ele fez. E os outros, o que não fizeram? Aí o cara calou. Então, vai mudar. Vai melhorar mais. Não vai ter chuva mais. Nós não apanhamos chuva. O sol também. Tem mais aquele sol. Eu já estou pensando em apanhar sol. 29 anos nesse sol quente aí. Então, se melhorou. Para melhorar a organização da feira, do caminho grande, o trânsito na via lateral foi alterado. A praça Tancredo Neves foi recentemente reformada. Rampas de acesso foram construídas para melhorar o acesso dos cadeirantes. A praça ficou bem ampliada, bonita, bem padronizada. Tem o acesso de fazer, como é que faz? Tem o acesso de... Para cadeirantes. Para cadeirantes. Vai ter academia. Vai ter o acesso também dos veículos ficarem tudo bem organizado. Então, não vai ter aquele fluxo de transporte aqui para estar até impedindo a passagem dos pedrestres para que os clientes venham a comprar na nossa mão. Então, vamos lá.